Bom dia, bom dia, bom dia Será que a barba voltou aí? Então, quero dizer pra vocês, nunca esquece que hoje é o melhor dia no mundo Bora com tudo, né? É diferente com barba, né? Tá aí, tamo juntos, tá, meu amores? Bora pra cima, tá? Esquece Em 20 minutos, 5 mil pessoas falaram, sim, come E mil pessoas falaram pra mim, pra eu não comer, continuar a dieta Pelo amor de Deus, vou continuar a dieta, né? Ó, tô vendo aqui, deixei Esse aqui, chocolate, só comi uma frutinha É isso aí, né? Vamos ver 5 mil pessoas querem que eu acabe a minha dieta E até agora, vamos ver Só na votação Porque a maioria não vota Vamos ver $8,00 Há, vôo a bamba You wanna achieve with the big boys Now you the wrong kitty kitty, you the wrong Get it, get it, get it up, we drink with a top cup $8,00 A kicka, bê, tupo Elevive Sugar, pode it up Pad 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 it up Sugar, pode it up Pad 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 it up Bom dia, bom dia a todo mundo, como vocês estão? Tenham um ótimo dia e uma ótima semana.